Oi gente, tudo bom com vocês? Hoje eu vim aqui trazer mais vídeos do canal e dessa vez eu estou aqui no Murder Mr. 2 com a Mila Oi gente! E junto o Lucas! Oi gente! E hoje nós estamos aqui para fazer a festa do pijama no Murder Meu Deus! Olha o nosso pijama que bonitinho, primeiro o meu que é de patinho, a Mila está de... que é isso? Unicórnio! E o Lucas está de quê? De pinguim! Me mandou aparecer esse menino na minha vez! É só parar de expectar, seu Tchongo! E ele está de pinguim! Ai, velho! Então já deixa o seu like, se inscrever no canal, se inscrever nas notificações e nos seguir nas redes sociais! Bom beijo! Vamos lá! Bora! Começou! Eu sou inocente, tá? Eu também! Eu também, gente! Óbvio, 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 óbvio! Eu nunca sou Murder, nem gente! Ai, esse menino aqui! Ai, esse chupacabra! Ai, ele fazendo continência é o quê? Ah! Vocês assistiram ao novo filme da Sofia Carson? Continência é o amor? O menino atirou na Mila! Por que esse menino atirou em mim? Por quê? Ih! Ah não, agora ele vai ver o barraco, eu vou fazer o que ele vai... Ei, por que que tu atirou em mim? Hã? A Mila atirou no chat de voz, barracando ao vivo e a cores! Oi, que é? Você atirou em mim por quê? Não, não era eu não, tá? Beijo! Desculpa! Lara, você perguntou o quê? Ah! Vocês assistiram ao novo filme da Sofia Carson? Continência é o amor? Assisti, muito bom! Assisti também! Eu não assisti nada não! Ai, amiga, assisti! Tá em top 1! É muito bom! Eu não dei o romance, mas ele tá muito bom! Ué, você não... Amiga, você tem tiktok? Continência é o amor, menina! Só tá passando isso! Imagina, eu não tenho não, tá? Só tá passando isso no tiktok? Gente, eu não sei que filme é esse, Continência é o amor! É sobre o quê? Eu já... Eu já... Que isso, menina? Meu Deus! Que atriz é essa? Você nunca... Netflix, mas é sobre o quê? Romance! É... É... Tipo, sobre um... Ai, quem matou? Ai, eu não sei se eu posso falar assim, não sei se é spoiler... Ah! Não, pode falar, vai! É um cara que vai servir na guerra em outro país... Ah! É spoiler, menina! Ah! É spoiler que eu ia falar agora, então eu vou falar agora! É que tá louca! Ah! Que saco! Começou! O quê? Amor! Inocente! Ah! Inocente também! Um beijo! E eu também sou inocente! Me... Inocentinha! Beijo! Um beijo! Um beijo! Conta o chat de voz, mas um beijo! Um beijo aí! Um beijo! Continua! Ai, gente, eu amo! Que menina sem sal, essa Mila! Ai! Amor! É a Mila? Não! Não, é uma menina de roxo e coque preto! Ai! É? É! Tá aqui fora, eu morri! Leva longe, menina! O quê? Leva esse cangaço longe! Ixi, vai matar eu! Tem aquela boa cangaço certão! Já morri, já! Ó, tá querendo tacar a faca em mim! Vai, taca, taca! Taca, taca, taca! Taca, taca, taca! Nossa, eu morrendo ali de bunda pra cima! Diga a ele que não pega nada aqui não, meu filho! Beijo! Ih, ele morreu! Ai! Ai, a boca tá vindo atrás de mim! Ai, Jesus! Ai, que rapaz! Ai, Jesus! Tô com a Mila! Ai, gente, eu tô com muito medo! Matou a xerife? Não, né? Onde que é? Onde que ela tá? Ele tá mais agado que tudo! Ai, meu Deus! Oi, gente, tô com muito medo! Ai, que sujo! Pois venha, mulher! A Lari morreu? Morri! Ali em cima de popô pra cima! Tinha que ser a Lari! Meu bem, mas é... E essa xerife? Gente, a xerife é a monga! Ai! Ai, desculpa se for inscrita! Ah! Se for assim, desculpa! Mas se não for, eu falo... É isso mesmo! Ah! A xerife morreu? Não! Não, ela mesmo! Com a arma na mão, vai morrer agora! Ai, monga! Morreu! Vou pegar a arma dela com essa tonta! Morreu! Peguei a arma! Atira! Agora eu vou matar essa tonta! Ai! 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 Eu! Eu! Calma a boca que você não tem direito de falar nada não com a gasa do sertão! É! Os três mortos! Não, a gente não tá morto! A gente só tá dormindo! Cátiga de porco! Ai! Começou! Tinha que ser, né meus lindos! Deixa abaixo! Deixa abaixo! Deixa abaixo! Deixa abaixo! Deixa abaixo! Deixa abaixo, meus amores! Deixa abaixo! Deixa abaixo! Deixa abaixo! Inocente, garota! Sou inocente também, tá? Também sou inocente! Eu sou! Hein, povo velho mogo! Tô me seguindo aqui, ó! Deixa abaixo! Deixa abaixo! Eu já vi uma! Seguindo no Instagram! Pera! Eu não sei! Tem um moço aqui parado na escada! Ah! Não significa que seja ele! Que medo! É, né? Ai! Olha lá! Ai, coisa! Ai, vai! É o Lucas e a Lari! É a Lari! É a Lari! É a Lari? É a Lari! É a Lari! É aquela menina bem correta! É o Lucas! 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 Mentira! É o Lucas, miga! Ele tirou a faca do negócio! Eita! Que babado! É! Ele mesmo! Ai, Jesus! Amado! Falando com você, migs! Falando o quê? Camila! Nem eu não, tonto! Eu não, tonto! Que saco! Ai! 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 A Lari! Que saco! Que saco! Ai! Que saco! Calma! Ai, meu coração tá doendo! Ai, eu tomei um susto muito grande! Eu virei a tela pro lado, você tava lá! O Lucas não vai me encontrar! Porque eu não vou encontrar com ele no mapa! Não encontrei até agora! Não vou encontrar com ele no mapa! Não vou encontrar com ele no mapa! Tô desmaiando! Onde ela tá? Mila! Tô desmaiando! Mila! Gente! Minha pressão tá baixa! Eu! Gente! Você sabia que hoje eu acordei com a luz? Lucas! Ela tá escondida, tá? Cala a boca! Ele vai começar a entrar nos esconderijos! Diz assim! Ela tá escondida! É? Você me narraia a tonta! Ai, agora ele vai começar a entrar nos esconderijos! Não era pra ter falado! Ela vai ver o dela! Sim, né amiga? É óbvio! Por isso que eu falei! Mas não era pra te falar nada! Você tá no armário branco! Isso! Branco! Aham! Tô no armário branco, Lucas! Vai! Pode vir! Oi! Deixa abaixo! Deixa abaixo! Deixa abaixo! Deixa abaixo! Deixa abaixo! Tempo já dessa bosta! Fiquei branco! Ai, menina! Não mandei você entrar em armário branco nenhum, não! Tô! Se toca! Tô nada! Meu Deus! Se ele tivesse me achado, eu teria ganho pelos sobreviventes! Tá? Ai, é mesmo! Mas garota, mas eu achei você perdeu e acabou! 10 problemas! Problema seu! Demorou pra ganhar, viu? Começou a partida de LOL e eu sou assassino! Ai! Sai fora! Agora! O Lucas dá até um pulo! Sai de mim, menina! Gente! Oi! Eu sou inocente! Ai, meu Deus! Lá vem! Ai, meu Deus! Lá vem! Cadê o olho do Uf! Do Roblox? Não é mais Uf? Que barulho horrível! Não, não é mais! É diferente! É a Mila Morda! Quer ver? Que horror, migues! Odiei! Não é eu não, tonta! É a tonta! Não tem mais Uf? Não! Abaixa e sobe o volume seu pra você ver! Não é mais Uf! Ai! É outra! Não! A imitação dos centavos! Que bela dublagem, amiga! Já pode ser dubladora do som efeito sonoro do Roblox! Uh! É, pois é, gente! Pode me contratar, viu? Que é esse trombolo me seguindo! Tome na cama aqui! Aquela! Ai! Vou cobrar a cabeça dela! A cabeça dela! Camila, né? Não! Nem eu não tô! Não é eu não, tá? É sim, tá? Ai, mas vem! Ai, que isso! Vindo aqui! É a Ritinha! É a Ritinha! Ritinha, ai? É aquela ali? Ritinha do morro! Certeza! É o que aí? É o menino de preto! Quer ver? É a Lari! O engraçado é que o Lucas não fala com certeza, ele vai chutando! É a Ritinha! É o menino de preto! Ahhhh! Ai! Jesus! Jesus! Ai! Doação! São o quê? Hum? Hum? Hum! Quem é que tá jogando esse birimbró aqui? Descosta! Descosta! Essa moleque com a luz da Rapunzel! O quê, menina? É a menina aí de dois coques e blusa roxo com a luz da Rapunzel! É não! Vou pegar a sua cabeça e bater na cabeça dela! Ê! Ganhando! Demore! Uhuuu! Gente! Começou! Eu sou inocente, tá? Beijo! Olá, Lari Games! Começa de novo o vídeo que eu não fui mandar até agora! Ah! Problema! Também não! Problema nada, menino! Eu tenho meus direitos, tá? Eita, amores! É meu, tá? Eu que mando! Ah! Então tá bom! Minha é a cabeçuda! As cabeças do Roblox do mesmo tamanho! Você sabe? Ah! Minha falou brincando, garoto! Você vai ver o que eu vou fazer com você? E eu não sei! Ah! Ah! Tira o meu bem! Pode tirar à vontade! É isso aí! Se essa menina tirar de mim, ela vai e vê! Ah! Ah! Deixa ela matar! Ah! Aí, ó! Matou todo mundo! Quem é? É uma de espada azul! E roupa verde! Amiga! É uma bacon hair! Tô vendo! Você morreu, burro? Eu não! Eu não! Eu não sou o C! Ai! Tomara que ela te pegue agora! Te pegue agora! Te lasca! Te lasca! Te lasca! Te lasca! Você vai morrer! Eu ia morrer! Ah! Eu lariguei! Vai morrer! Eu não vou não! Cala essa mão! Eu não acredito que você pegou a arma pra nós morrer! Vai galera! Vamos morrer mesmo! Eu sou péssima de mira! Eu não acredito que você pegou a arma pra nós perder, Larissa! Arrasei! Fala de mim! Fala abaixo! Fala dela! Fala dela! Fala dela! Fala dela! Fala dela! Fala dela! Bom gente! Esse foi o vídeo! Espero que vocês tenham gostado! Não esquece de deixar o seu like! Se inscrever no canal! As notificações! E nos seguintes nas redes sociais! Mas só esse beijo! Até a próxima! Tchau! Tchau! Tchau!